Bora, clã. Quem confia, clã? 6 mil reais. Saulão, por que você tá com 6 mil reais na Steam, Saulão? Porque este vídeo em questão, este vídeo em questão, bateu os 2 mil likes. Aí, Saulão, pra você abrir 300 caixas, quantos likes precisa bater nesse vídeo? 4 mil! Foda-se! 4 mil! Não tá fácil a situação. Vamos, guys. 200 fucking caixas. Essa caixa aqui é uma bomba de ruim. 25, 50, falta 143 caixas. O que eu tô fazendo da minha vida, irmão? 50, 100, 150, 200. 200 caixas no Ebas. Vamos abrir o CS e agora é a hora. 200 novos itens e vamos no Dali. Uma já deu merda. Duas. Já deu merda também. No modo rápido ou no modo normal? No modo rápido é assim, ó. Pimba. Pimba. Modo normal, padrão. Rápida. Ai, meu Deus. Chat, eu posso pedir uma luva, né? Eu só tô pedindo uma luva em 200 caixas. Eu posso? Uma. Uma única luva. Uma pode. Guys, por isso que eu falo pra vocês. Se eu tivesse colocado esses 6 mil reais no CS GONET, eu tava forrando, viu? Pelo menos alguma coisa eu estaria ganhando. Mas é como era desafio, né? Vamos lá. 6 mil reais pra abrir essas 200 caixas. Olha só, olha só. Eu bifudendo aqui. O menino no CS GONET fez 1 dólar virar 20. É isso. E eu aqui só tomando fumo da Valve, ó. Parece que eu não aprendo, né, velho? Parece que eu não aprendo. Tenho que me fuder mesmo pra parar de ser otário e colocar dinheiro na Valve. Pelas minhas contas, o Saulo se fudeu 420 vezes. Opa, veio a cá. Não. 420 vezes nas novas caixas. Vem para o CS GONET. É, é, pô. Me roubaram uma. Me ajuda a vender minha faca. 0.02. Top 100 mundial, por favor. Mano, vender faca Emerald é muito complicado, tá? Muitíssimo complicado. O ideal é você achar alguém que cumpre sua faca. Veio mais uma AK, guys. Até o momento, de bom mesmo, a gente ganhou duas AKs. Felicão, ele vai pegar mais ou menos metade do valor que vale também, Felicão. Entre essa opção que você mandou, mais uma AK. Ou vender pra alguma loja que paga 50%, 60%. Compensa mais em vender pra uma loja. Voltei! Tu já tá com essa skin fora do trade lock, man? Essa rubi? Não, o menino aqui do chat, ele tá querendo vender uma Emerald. Emerald é caro, não é? Então, é uma faca, assim, muito sinistrona. É muito difícil achar alguém pra comprar. Manda pra mim que eu fico vendo aqui se eu acho alguém. Eu falo em live. Toda hora que eu tô em live, eu falo que tá vendendo. Quero nem ganhar comissão, não. Deixa eu só ficar com ela. Uma Butterfly Emerald, Lins. Você quer mesmo correr o risco de perder uma Butterfly Emerald no scan? Não, mas é sem risco. Se eu tomar scan, esqueça. Não, mas eu vou provar que se for scan, eu vou provar que é scan, né? Ué, se a sua conta for roubada. Eu não vou sumir com a skin do cara e dizer que ela foi escamada, porra. Não, porra, mas aí o cara deixou no seu inventário. O maluco invadiu o seu computador, roubou a skin dele aí. Só a skin dele aí, eu vou ter que provar que eu fui escamada. Não, roubou tudo o teu. Aí eu me fudi, porra. Aí todo mundo se fudeu, né? Mas e a skin do menino de 100 mil reais? Então, infelizmente, faz parte, né? Eu não fico no meu inventário uma skin de 100 mil reais dos outros nem fudendo. Ah, mas tu tem um milhão de skins aí, Salão. Mas se eu for escamado, eu não tenho que pagar depois alguém. Imagina só, Aline. Você é escamado. Agora você não vai ter que pagar. Não, tem que pagar, Aline. Se tiver no seu inventário, tem que pagar. Pensa só. Você ser escamado, você perder tudo o que você tem. Além de perder tudo o que você tem, você ainda tem que pagar o dono da skin. Mas é o que eu tô te falando agora. Se eu for escamado, eu vou provar que eu fui escamado e não vou pagar porra nenhuma. Então, ué, mas... Esse é o termo. Esse é o termo, entendeu? Ah, e esse termo aí tá fora de questão, né? Esse é o termo. Se quiser que eu ajude, é desse jeito. Se não, fica com ela aí no seu inventário e tenta vender. Meu Deus do céu. Agora, só a skin do moleque que vai sumir, porra, eu não faço isso. Opa, veio a Alp Nova, caralho. Pelo menos disso, clã. Mas a lua que você queria não veio, né? Não veio. Ainda veio bem desgastada. Que é bom ou ruim? Horroroso. Vale 400 reais, mas 400 merréis. Falta umas... Vou passar por cima aqui. Umas 50 caixas. Essa é a pior caixa da história do CRS, irmão. Tem dúvida nenhuma. Abre no modo normal, Saulão. Pô, ficar levando fumo atrás de fumo no modo normal, olha só. Imagina se eu tivesse no modo normal pra não ganhar nada, ó. Ó, toma. Não, modo normal nada mais é que a animação, né? Porque a skin, a partir do momento que você clica, a skin já tá no seu inventário. Opa, Kaki. Fala, Daka. A partir do momento que você clica pra abrir, não importa se você fecha. Ó, tô aqui, ó. Com o meu inventário aberto. Tá rolando a animação. Dei um F5. Já tá aqui, ó. Ganhei a minha M4x4 e SatTrek Polipaint. Já tá aqui, ó. Caralho, mané. Essas caixas tão muito nerfadas. Pagou a Emeron de mim, hein? Mano, essa SG aqui tá bonitinha, hein? Ó, gostei dessa. Ah, clã, cansei, velho. É só fumo atrás de fumo, porra. É só fumo atrás de fumo. Tô cansado disso. É CSGO.net, porra. É CSGO.net. Essa Valve aqui não tem condição. Me tirou aqui 7 mil real. Não me deu porra nenhuma. Me deu uma Alpe toda fodida. Uma Alpe toda lascada. Toda arrebentada. Esfregada no asfalto. Gaben, seu corno. Só tem mais isso aqui, velho. Só tem mais isso aqui, ó. É isso. Pelo menos... Nossa, veio a mais fodida. Mas tá bom. Pelo menos veio a luva, porra. Veio a mais fodida do mundo. Veterana de guerra, float 0.79. Mas pelo menos pagou. 600 reais. Gastamos 6 mil? Gastamos 6 mil. Mas tá bom. Só agradece. Só agradece. Uma luva veio. Era isso que a gente queria. Ganhei a luva. Ai, vai vir. Calma. Não vai vir outra luva, não. Já foi demais ter vindo uma. Duas não vem. Ué. 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 Ah! Tá lá! Tá lá! 0.28 fio de teste. Tá ok, tá ok, tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. Tá ok. Tá ok, vem brigar. Tá bom, já. Ah! Tá ok. Tá ok. Que isso, velho? Não, mais fumo, então. Aí não veio, né? Caralho, clã. Tá bom, tá bom. Nas últimas 24 caixas, veio uma luva e duas usps. Por que que ele fez eu abrir 200 pra me pagar isso? O fumo foi o mesmo, mas pelo menos teve alegria e isso. Pelo menos não foi aquela ripada monstruosa. Tá ok, tá valendo. Então, guys, o que que ganhamos aí na abertura de 200 caixas novas? Foi AK, foi outra AK, outra AK, essa 12 que é bonitinha e veio o de teste de 0,16, o float. Outra AK, ganhamos também uma luva, duas usps e a alpe, né? Passou a alpe, ganhamos a alpe também, ó. Agora, clã, vamos tentar, né, ganhar uma alpe melhorzinha. Como que a gente vai fazer pra tentar ganhar uma alpe melhorzinha? Nós vamos lançar no contrato tudo de merda que a gente ganhou até tentar chegar na alpe, tá ligado? Lembrando, se a gente bater 4 mil likes nesse vídeo, 4 mil, isso mesmo que você tá escutando, 4 mil likes, eu vou abrir 300 caixas dessas. Mano, vai ser uma bala que vai ser papo de 10 mil reais pra abrir essas porras. Bate fácil, não, não bate fácil, não. Vocês acham que vai vir a USP ou a alpe no contrato final? Mano. Será? 141 reais. Será? Ah, pô, eu vou pedir demais. 18.97. 18.8. Ah, já tô fudido mesmo? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Vamos, bora, fé. Ó, veio a AK aqui agora. As AKs eu não vou colocar no rolê do contrato não, velho. Agora, clã, é a hora da verdade. 1, 2, 3, 4, 5. Peraí, eu tenho acho que cento e poucos reais, eu vou comprar duas rosas dessa nova caixa. Pra ter pelo menos uma chance um pouco maior. Eu tenho 180. Uma, duas. 85, 81. Uma, duas. Guys, 80% de chance, 40% de vinho USP ou alpe. Na verdade, 70%. Eu só vou clicar isso, hein, Deus. Ah, legal. Eu queria ela mesmo. Eu queria ela mesmo. Alpe, fio de teste de floatzinho 0.19. 0.19. Então, guys, no final das contas, o que ganhamos hoje? De bom. 5 AKs. Ganhamos uma luva. Ganhamos duas alpes. Ganhamos duas USPs. Basicamente isso, de top. Vamos ver quanto que deu no final das contas em... Money, money, money. Mano, vai dar aí uns 4 mil, velho. Cada AK dessa vale 237 reais, pô. Tá escrito ali, Saulão. Aqui, ó. 3.969. Não foi tão ruim mesmo. Pagou 4 mil de volta. Tá legal. Podia ter sido muito pior. A gente deu sorte até. Então, meus lindos, se você quiser ver a parte 3 dessa maluquice, 4 mil likes pra ter. Eu duvido que vai bater. Tô quase pedindo 5 pra ter certeza que não vai bater. Vai deixar 4, que eu já falei 4. 4 mil likes. Chama. Será? Deixa o like aí. Tamo junto, meus lindos. Tchau. 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 Tchau, tchau.